E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. O episódio passado foi bem divertido, nós saímos com os nossos amigos Phantom Thieves para o festival de fogo de artifício. Infelizmente não aconteceu do jeito que a gente esperava, caiu uma chuva e... Não foi tão legal assim, mas bom, pelo menos passamos um tempo com eles e é isso que importa. E agora nós devemos ter a mensagem deles aqui. Nos mostrando a foto que o Ryuji tirou. Então, é, ele tirou uma foto, uau. Cara, pera aí, ó, tempo, segura. 60 episódios ainda não me acostumei com automático. Olha só pra essa foto, cara. A câmera do Ryuji é muito boa, minha nossa. Eu acho que eu tenho talento pra essa coisa de fotografia. Eu espero que você tenha tentado dizer... Não funciona essa piada em português. É uma pena que choveu, mas ao menos nós conseguimos fazer alguma memória para nós. É, bom, espero que nós possamos ir uma outra vez nos fogos. Eu também espero. Ainda assim, é impressionante como o clima mudou tão de repente. É, e o que você? Leu o noticiário, ouviu o jornal, a mulher disse que ia mudar. Talvez seja predestinado para nós andarmos com tempestade para onde formos. Que frase poética. Bom, é. Como ele disse, infelizmente não conseguimos aproveitar muito o festival, mas... Sei de uma coisa que nós vamos poder aproveitar, muito bem. E é aumentar a nossa proeficiência. Nos próximos dias nós iremos passar... Uh, é verdade, eu posso chamar a Kawakami, tinha me esquecido disso. Hum, não, eu definitivamente não vou chamar ela para fazer minhas coisas aqui, mas... Morgana, você me deu uma ideia? Eu acho que eu posso... Hum... Eu vou chamar a Kawakami. Não para isso, mas para fazer o café do Leblanc. Sim, serão os 5 mil yen mais bem gastos da minha vida, porque... O que melhor do que chamar uma garota vestida de empregada para fazer café no seu lugar? Eu não vejo nada melhor do que isso. E gastar 5 mil yen com isso, melhor ainda. Se você não sabe o que são 5 mil yen, é mais ou menos 50 dólares. Que é mais ou menos 4 mil reais. Então, vale muito a pena para uma xícara de café e uma doce... Pessoa fantasiada de... Made. Enfim. Vamos agora fazer as ferramentas para conseguir o Proeficiência, que é o que realmente importa. Então, é. Eu já estou me arrependendo do dinheiro que eu gastei. Não, não. Eu tenho que focar nisso, porque nos próximos dias eu vou passar bastante tempo fazendo ferramentas e conseguindo Proeficiência para upar meu Proeficiência. E aproveitar de galho, é, de... Para calhar eu vou, é... Eu vou conseguir... Uns itens de SP também. Eu não acho que eu vou ficar chamando a Kawakami toda hora para fazer café. Eu tenho dinheiro limitado também. Principalmente porque a próxima semana eu não vou poder sair por aí para vender coisas. Então, é. Já estou dando um spoiler aí para vocês. Não vai dar para a gente sair por aí nos próximos dias. Infelizmente. Mas olha só, cara. Obrigada por esperar a hora que dá o seu café. Ah, ok. Até mais. Tchau, tchau, Kawakami. Seria ótimo se isso desse ponto de afinidade com ela. Porque eu vou ter que gastar eventualmente um tempo meu para poder aumentar minha afinidade com ela. Porque o confronto da Kawakami... É chato para você concluir. Conseguir os pontos. Estão todos falando desse tal de Madget. Que diabos é isso? Ou você não assiste muitos noticiários, não é? Eles são um grupo de hackers internacionais. Eles usam corporações como grandes alvos para causar o caos por aí no meio dos negócios. A companhia de servidores do metrô. Aquilo é coisa do Madget. Tentando descobrir o que causou os incidentes. Então, eles são gente do bem? Oh, não. Alguns dizem que eles são os Robin Hoods digitais, mas... Eles... Eles invadem e-mails, destroem dados e... Não são melhores do que criminosos, quaisquer. Hum. A Arano, pra pensar, não é muito diferente de nós. Digo, não é como se eu achasse que os Phantom Thieves são os Robin Hoods digitais, mas... Nós meio que também... Nós não roubamos dos ricos para dar para os pobres também. Mas ainda assim, nós infringimos a lei de algum jeito. Com a nossa própria justiça, pra poder... Ah... Atingir um bem comum? Ou o que nós vemos como bem? Eu não sei. É a minha própria justiça. Eu não sei o que eu tô falando. Posso estar completamente errado. Posso não estar. O que importa é que hoje é o dia do resultado das nossas provas. E nós vamos saber quanto nós tiramos. Enquanto isso... Cara, eu tô ferrado. Ah, eu queria estar no top 10. As pessoas inteligentes são tão diferentes das outras. Hum, onde será que eu fiquei? Qual a colocação? Uh, eu estou no top 10. Uau, todo mundo vai ficar de olho em você agora. Não é como se já não fosse o caso. Eu sou o protagonista final, Morgana. Todos já estão com os olhos em mim. Nós estávamos. Não é como se eu pudesse se concentrar no estudar. Ei, não é minha culpa que meus números falam. Certo? Não se preocupe em mim. Sim, sim. Eu acho que é minha culpa. Não é? De qualquer forma, tem algo mais importante aqui. Mishima. Você quer me perguntar algo sobre a internet, certo? Sim. Eu vou estar com você aqui. Você sabe quem é Medjet? Você não está brincando com ser diretamente. Bem, eu acho que a notícia sobre Medjet e os fãs dos fãs causou bastante a comissão. Eles começaram como hackers da justiça. Mas agora eles só procuram para seus próprios interesses. Isso é tudo que eu sei. Não, eles eram a equipe que eu contei com ele ontem ontem. Eu entendi. Não tem ninguém certeza de quem realmente pertenece a Medjet. Bem, parece que as coisas vão ser emocionantes este ano. Vai ser o debut de fãs dos 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 fãs. Então, isso foi frutas. Eu pergunto se alguém mais tem alguma informação. Ah, o meu chão foi bem inútil. E aí? Quanto a vocês, vocês conseguiram alguma coisa? Ah, eu tentei perguntar para minha irmã, mas parece que ela não sabe de muita coisa também. Ela não é especializada em crimes cibernéticos, afinal. Eu tentei ver algumas informações online também, mas... Não consegui encontrar nada. Não temos pista alguma sobre eles. Nosso oponente é bem ilusivo. Eu não sei o que ilusivo significa. Não tem sorte. Medjet, hein? Parece que não podemos lidar com ele por nós mesmos. Obrigada. Eu sei que o sombra vacia é a próxima semana, mas eu tenho uma anãorante anão. Vamos ter um dia de emergência a mª, dia 25. Please come to school that day. Settle down. We've had many strange incidents. The psychotic breakdowns, students being dragged into crime rings. Hence, Principal Kobayakawa has instructed all teachers to caution the student body. This is inconvenient for us too, you know, having to find things to warn you about so suddenly. Como é que a gente vai contra a média? Eu não sei, a gente acabou de discutir isso. Eu não sei, não importa quanto a gente olha online, nós nunca encontramos nada além de rumores. Eles fizeram terrorismo cibernético com corporações e ainda assim escaparam da prisão. O Kaneshiro foi bastante difícil pra gente encontrar, mas... Esse parece ser um alvo ainda mais complicado. Ai caramba, isso é automático. Nós... Mordemos algo que não conseguimos engolir. Possivelmente. É... Provavelmente. Nós... Não sabemos se ele sequer é um indivíduo apenas ou um grande conglomerado de pessoas. E mesmo se nós conseguimos descobrir alguma coisa, o que nós vamos fazer a partir daí? Droga... Isso não tá indo com nada como nós planejamos. Provavelmente por isso que eu me ferrei nas provas também. Ah... Você sabe que isso são duas coisas separadas, não é? Né? E essa é a parte que eu finge que eu não vi nada e eu só continuo o roleplay como protagonista. Se nós não podemos saber quem é, então não é nada que possamos fazer. Vamos esperar até que eles façam outro movimento. Ok. Quanto ao Ryuji... Ei... Eu tenho pesquisado sobre o Yamaha ultimamente. Eu achei que eu devia te atualizar. Aparentemente, ele sai para a loja Mondiayaki. Bastante. Eu só queria ficar super bêbado e reclamando dos funcionários lá. Então... É a oportunidade perfeita, não é? Se nós chegarmos mais perto dele, nós podemos conseguir alguma informação dele. Ele provavelmente te perceberia que é aí que você entra. Ele me conhece, então. Eu não ia conseguir chegar nem perto dele. Certo. Mas ele não liga para você. Ele nem sabe quem tu é. Eu aposto que tu podia sentar bem do lado dele que ele nem ia perceber, provavelmente. Então... Eu te aviso quando eu descobrir mais coisas sobre quando ele bebe. Tá bom. Até lá, vamos dar uma segurada nos trenes. Então... Eu conto contigo. Parece que não vamos conseguir sair com o Ryuji por um tempo. Acho que só podemos ser pacientes. É! Infelizmente, nosso cómodo está em hold agora. Então, não podemos fazer muita coisa com o Ryuji até que ele descubra quando que o Yamaha ulti começa a sair com os outros. Quanto a Ann... Hahaha. A Ann, ela está afim de sair. E... Acho que ela está muito afim de comer alguma coisa doce. Cara, eu quero tanto comer algo doce. Mas eu não quero comer sozinho. Meu coração está em conflito agora. Ah... Que tal isso? Você pode ser o meu cúmplice? O meu acompanhante? Você não está afim de comer um pouco de açúcar? Eu estou, cara. Eu estou igualzinho a Ann nos últimos dias. Eu tenho entrado em uma dieta de comer só fruta no lugar de alguma coisa super doce. Mas... Cara, eu estou com muita vontade de comer coisas super doces também. Eu te entendo. É! Eu adoraria! Então... Vamos comer crepes! Eu vou te esperar em Chibuya! Depressa, depressa, depressa! Tá bom. Estou indo. Parece que eles não estão fazendo mais a promoção de crepes de chocolate em dobro hoje. Que azar, viu? Que azar. Ah! Um e-mail! Hmm... Parece que é da agência. O que será que pode ser? O que eles querem? Huh? A Mika? Na Skytree? Onde é isso? É... Você vive em Tóquio. Você não sabe da Skytree. Eles querem que eu vá para lá para uma sessão de fotos agora. Parece bem familiar, não é? Ahn... É meio que essa revista masculina está querendo um especial da Mika graças à popularidade que ela teve recentemente. Mas... Aparentemente, ela... Pediu para eu, especificamente, estar do lado dela na sessão de fotos. Por que será? Não... Eu tenho certeza que é porque ela gosta de você. Com certeza não é uma armadilha. É porque ela provavelmente te admira. Huh? Pera... Você acha então que o que ela disse aquela vez foi verdade? Ah... Espera, mas... Por que que... Ela me enganaria se ela... Me admira? Bom, eu acho que eu nunca vou saber se... Eu não vou para lá ouvir dela mesma. Ahn... Então, você já esteve na Skytree antes? Sabe como chega lá? Eu não faço ideia. Eu sou transferido, garota. Ai... Será que você pode ir comigo? Na verdade, eu já decidi por você. Sim, você vai! Yay! Asakusa! A Skytree! Não é bem ali exatamente, mas... Vocês viram? É lá no finalzinho da rua. Tem a Skytree. Tá legal, nós chegamos. Espera, cadê a Mika? Oh... Então você veio para o meu especial? Você me chamou, não foi? Uau, eu mal te reconheci. Hum? Você perdeu... Peso... Ou... Mudou a maquiagem? O tema de hoje é a elegância da mulher. Aham... Então eu decidi me condicionar no meu corpo para ficar mais elegante. Uau... Como assim? E... Controlar o que eu como? Saber como eu me movo? Tudo isso. Pode parecer fácil, mas na verdade é bem difícil. Você... Precisa anotar tudo o que você vai comer. Fazer cada checagem nutricional, calórica e tudo mais. Isso parece chato. Eu até mesmo contratei um personal trainer para poder fazer essas anotações para minha dieta e ele cuidar do meu regime. Ah, isso parece incrível. Quer dizer então que você não pode comer crepe duplo com chocolate? A cara dela diz tudo. Mas é claro que não. Eu vou ficar gorda com só uma mordida daquela porcaria. Uau, calma lá. É crepe duplo com chocolate. Não é porcaria. Sem falar todas as outras coisas que eu faço. Eu tomo ervas medicinais. Visto roupas quentes e tudo mais. Dia após dia. Quantas squats você acha que eu faço em uma semana? Squat é agachamento, eu acho. É uma coisa assim, exercício. A beleza natural que você tem nunca vai entender o trabalho que eu ponho para ser uma modelo. Ah... Sabe, eu estou meio envergonhada com esse elogio. Desculpa, eu disse beleza natural. Eu queria dizer cabeça de vento. Uau! Ah, o que você está chamando de cabeça de vento? Isso nem tem a ver com beleza natural. Como você pode confundir essas palavras? Ah... Enson Pai, pare! Você está me assustando. Mika-chan, você está bem? Cara, essas garotas brigando, viu? Uau! Isso, Mika! É! Perfeito! É exatamente a expressão que nós estávamos atrás. Incrível! Uau! Impressionante! Muito bem! Manda mais! Ah, entendi. Isso é só um teste então. Eu não vou ficar para trás. Mão para frente. Ah... É... Tem como você ser... Um pouco mais sexy. Tipo assim? Oh! Isso sim que é beleza! Mika! O que você está fazendo? Eu achei que você gostava de mim! Oh! Você... Acreditou mesmo naquela mentira. Mas... Eu acho que você é realmente tão... Ingênua quanto parece. Enfim! Amadora de estupras como você me deixou frustrada. É bom você não me botar para baixo aqui na sua sessão, entendeu? Oh! Você é incrível, Mika! Até com essa sua voz de bruxa. Ah! Ah! Você conhece o presidente daquela companhia de carros? Me apresenta a ele, por favor! Uhum! Uhum! O dono me chamou para um jantar também. Eu sei! Trabalhar com vocês sempre me deixa tão feliz! Ah, ela gostou nem um pouco disso. Eu acho que ela não está muito feliz trabalhando para eles. Eu acho que eu vou para casa. Nós voltamos para Shibuya. Por que a Mika me chamou para lá? Eu acho que ela só queria se mostrar para você no fim das contas. Talvez ela tenha um pouco de inveja e queria mostrar o sucesso que ela estava tendo agora. Eneguinha, você é bonita e eu não se sinto mal por isso. Você se arrasaria naquele... Naquele troço, naquela sessão de fotos. Então, ela só queria ser má comigo. Hum... Se for esse o caso, eu... Provavelmente mereço tudo o que ela fez. Por favor, não chore. Por favor... Please... One guy... Eu... Ai, eu estou com tanta raiva! A Mika... Trabalhou super duro para chegar onde ela está agora. Ah... Sim, isso não é mentira. Ela se exercitou, cuidou da sua dieta. Fez um montão de amigos para tudo que é lado. Ela não dependeu de conexões como eu. Ela se tornou uma modelo só porque ela trabalhou duro. Ela não foi que nem a Mika e foi do nada. Ela... Tem determinação, conhecimento, todo o senso de moda dela de fashionista. A Mika é incrível! Ela é... A Mika é forte. Mas eu... Eu não sou nada! Só de pensar... Me deixa com muita raiva. Eu sinto como se eu fosse explodir! Esse tempo inteiro eu... Só estive fingindo ser uma modelo. É como se as roupas estivessem me vestindo. Digo... Isso é tudo que eu sempre quis! Eu sempre quis ser uma modelo! Mas eu fui totalmente errada em tudo. Uma verdadeira modelo... Cuida da sua beleza, das roupas que veste... E... Tem uma magia por trás dela. Uma verdadeira modelo é flexível, bonita e... Principalmente forte. Bem... Eu já cansei de fingir. Eu quero ser uma verdadeira modelo! Ahn... Pega ele, Chigrão! Ou... Panther! É isso aí! Eu vou dar tudo de mim aqui agora! Eu vou... Fazer o mundo pirar comigo! Apenas observe, Jack! É... Pode deixar! Eu não duvido! Você é incrível! É só... Se você parar de comer... Duplo crepe de chocolate todo dia! Eu sei! Isso parece difícil! Mas... Se você fizer isso, talvez você aprenda a se educar! Um pouco! Não que você precise de dieta, mas... Educação alimentar! Essa é a hora perfeita para doces! Mas não... Eu não vou comê-los! Digo... Eu vou, mas... Não hoje! Você come por mim, Jack! Qual prazer! Até mais! Tchau! Caramba, cara! Eu acho que você iria precisar de um pouquinho de doce mesmo! Pra se aliviar um pouco! Jack... Sou eu! Estive com tanta raiva naquela hora! Bom... Eu vou dizer de novo! Eu vou... Levar o meu... Negócio de modelo a sério! E todos vão pirar comigo! Quando eu entrar de... Cabeça nisso! E eu não ligo pro que eu tenho que fazer pra chegar lá! Obviamente... Significa que eu vou ter que entrar em dieta! Parar de comer qualquer tipo de comida! E tudo mais! E... Eu vou ter que me exercitar também! Nossa! Bem que podia... Se exercitar comigo, eu vou assumir! Provavelmente não serei melhor... Coisa a se dizer pra uma garota! Ei! Se bem que podia sair comigo com a garota que eu tô afim! Mas... É! Essa... É a primeira vez pra mim que... Eu fico com tanta raiva assim! Digo... Normalmente... Mesmo num dia ruim, eu... Tenho sempre algum doce pra comer, assistir TV e dormir um pouco! Cara! A sua vida é muito boa! Eu tô com raiva de você agora! Mas dessa vez é diferente! Eu quero mudar! Amanhã... Eu serei alguém melhor do que eu sou hoje! Ok! É melhor eu começar a minha sessão de alongamentos! Eu falo com você depois! Tchau, tchau! É... Eu quero agora comer um doce! Dormir e assistir TV! Mas não! Eu tenho que... Ver esse velho todo dia! As férias geral já estão chegando, né? Droga! Deve ser muito bom ser um aluno! Nem tanto, cara! Nem tanto! Então, eu... Investiguei um pouco mais sobre o Média! Você encontrou alguma coisa? Nham! Nham! Desculpa! Eu tava comendo uma balinha! É! Sabe... Como nós já sabemos! Média é um deus que aparece no Egito nos livros dos mortos! Ah! Eu sei disso! O nome aparentemente significa... Desmiter! Ou... O... Golpeador! Parece que ninguém sabe o verdadeiro nome de Média! Além disso! Quase tudo sobre ele é desconhecido! Ele tá falando do deus, tá? Ou do hacker também, dá no mesmo! Nesse caso! A maioria das coisas não... A maioria das pessoas não sabe nem sequer a forma dele! Ah... Um deus que não foi visto! Que voa pelos céus e atira pelos seus olhos! Ele é de fato um ser ilusivo! Continua usando essa palavra sem saber o que significa! Cara! Tudo sobre sua existência é um grande mistério para nós! Espera aí! Fundamentalmente falando! Os deuses antigos do Egito eram representados pela arte de forma com que apenas o seu perfil fosse mostrado! Entretanto, Média está virado para a frente! E tendo isso em consideração! Parece que... Ele é um ser alienígena! Ah! Onde nós chegamos? Ah! Entendo! Eu espero que essa informação seja útil de alguma forma! Ah, com certeza foi! Não sei como, mas foi! Eu deveria investigar mais? Não, já é o bastante! Muito obrigado! Ah! 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 Ok! Entre o Wacket ou a Kawakami! Eu tenho que fazer o da Kawakami urgente! Mas o Wacket... Eu não sei se eu vou upar com ele hoje! O da Kawakami também não, mas... Foi mais forte do que eu! Eu sinto muito! Eu tinha que fazer isso de qualquer jeito! Mesmo não subindo com ela nesse nível! Nesse evento! Eu precisava sair com ela para poder ganhar pontos! Para poder então subir no próximo encontro! É assim que funciona o confidence dela e... Aí veio o Igor de novo! Provavelmente ele vai falar... Você está deixando de fazer um confidence importante para sair com a sua professora! Como é, Igor? Ela é... Bonita! E me deixa fazer as coisas na hora da aula! Parece que você tem seus problemas, inimigo! Para pensar que você relaxaria sob essas circunstâncias... Ou seja, você é bem bold... Ou bem foolish... Uma com uma forma inocente... Hmm... Parece que você está atingido por uma companhia preocupada... ... ... Ha, ha, ha! Enfanto minutesuflava fecherno! AQUI matou! Enfanto minutesuflava TL A influência dos fantômias não conhece o limite. Eu me desestimava, honestamente. Eu me pergunto o que o público acha disso. Eles são divertidos? Ou talvez inconveniçados? É divertido, hein? Um luxurio para os não envolvidos. Eu sei que eles não significam mal intenção, então isso é o que o público acha. Obrigado. Ops, eu não tenho tempo para conversar. Minha atendência tem sido pobre por causa das entrevistas recentemente. Obrigado pela sua opinião valiosa. Eu vejo você em volta. Eu não entendo. Eu acho que o médio é o que está causando todos os problemas de minha língua. Eles atacam as companhias que eles quiserem. É, entendi. Eles são realmente um problema. Bom, eu espero que o que tiver que acontecer, que aconteça logo. Eu... E você me conta quem ganhou, tá bom? Legal. Prazer em te conhecer. Eu sou aquele que pode ser chamado de Alibaba. Tem uma coisa que eu quero te perguntar. Você é um Phantom Thief, não é? Pode mesmo roubar corações? Quem é isso? Por que ele sabe que você é um Phantom Thief? É um dos nossos parceiros que você roube um pranque? Tem alguém que eu quero que você roube o coração. What the fuck? Mas eu não estou pedindo isso por caridade. Vamos fazer um acordo. Você quer saber mais sobre Madjid, não quer? Eu posso te dar informações deles, se a mudança de coração for bem sucedida. E se você quiser, eu posso dar um jeito neles, eu mesmo. Você acredita nas minhas habilidades? Eu posso hackear a conta deles, assim como eu hackeei a sua. Mas isso é tudo que eu posso provar no momento. Eu preparei as ferramentas necessárias para mim, se for preciso. Fico ansioso para o nosso acordo. Ah, eu não sei, ah. Como que eu posso responder um hacke? Ah, não. Você pegou o cara errado. Eu não sou o Phantom Thief. Eu não consigo enviar mais mensagens. Droga, ele... Ele apagou o rastreio dele. Você não pode responder? Eu não sei o que é isso tudo, mas... Nós devemos deixar todos saber sobre isso. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Ele sabe, não é? Parece que é isso. Como nós nos descobrimos? Ele pode ter contado nosso chat log. Como nos preocupados. Mas como ele teria conhecido todos esses detalhes com apenas isso? Você acha que há outra causa? Sim. Eu não sei por porquê, mas... Isso é o sentimento que eu tenho. Não sei o que é isso. Eu 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 não sei. Eu não sei o que é isso. Eu não sei. Certo, isso não seria bom. A parte que eu preparo o necessário não faz sentido também. Isso poderia ser um pranque? Ele sabe muito por isso ser um pranque. Se ele sabe quem somos, não vamos nos derrubar? Não, se ele queria nos reportar, eu acho que ele já teria feito isso. Ele deve ter algum tipo de objetivo de seu próprio. Ele nos ofereceu um negócio, depois de tudo. Eu tenho certeza que ele vai nos contando novamente. Não há dúvida quando ele vai fazer isso, mas seria melhor se ficarmos juntos. Se algo acontece, podemos agarrar em uma vez. Sim, então... Devemos esperar e esconder por horas longas. Como é Leblon? Oh, o que é com a grande grupo? Boa noite. Bom dia, nós estávamos pensando em colocar planos para o nosso verão. Hmm, é isso uma nova face que eu vejo? É bom conhecê-lo. Meu nome é Makoto Nijima. Eu espero que não somos um problema. Ela é a nossa vice-presidente de estudantes. Nijima... Tem alguma coisa errado? Não, não é nada. É um presidente de estudantes, hein? Eu estou acionado. Espero que ele não seja causando você muito problema. Eu sou Sojuro Sakura. Mas todos me chamam de boss. Por favor, isso foi adressado para você. Esse cara velho vai sair e deixar vocês filhos. Ok, a loja é sua. Nós temos notificações de tarde no Mejit, cuja notoriedade se tornou a sua declaração o outro dia. Há um novo mensagem foi lançada no seu site. Eles anunciaram a sua vitória sobre os Fanta. Mejit também te ensina a qualquer japonês que apoiaram os Fanta. para não parar de fazer isso. Nós vamos reportar qualquer atividade mais a medida que eles chegam. Oh, vamos lá... É em inglês! Vamos ver... Os 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 restam silêncios na nossa pergunta. Isso provoca que somos justos. As pessoas do Japão, acordarem. Você não deve ser um Os 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 Os. O que? Isso é maldita! Continuando. Nós vamos disciplinar qualquer que os ameaçam. A punição é a confissão de possesões. Nós somos Medjade. Nós somos desconhecidos. Nós vamos eliminar o mal. Isso é o que diz. O que isso tudo significa? Eles dizem que eles irão atingirar os simpatizadores dos fãs. Confissão de possesões, hm? Talvez as contas bancas ou informações pessoais. De qualquer forma, não será nada agradável. Por que o diabo estamos sendo assustados? Talvez tudo o que eles importam é labelar os fãs como crooks. Mas tudo isso não teria acontecido se os fãs não existissem. Isso é fãs completamente! Falta sobre uma organização que temos sido atingidos. Não há algo que podemos fazer? É certeza que não podemos fazer nada sobre isso em nosso próprio. Ei, então, o que é essa letra? Não precisamos mais problemas. É raro para você conseguir algo assim. Um contato de chamar. O que é que está acontecendo aqui? O que é isso? Quem é isso, de qualquer forma? Não tem uma carta nela. Alguém deve ter deixado ela direitamente para a bolsa aqui. Poderia ter sido Alibaba? Isso me lembra. Ele mencionou algo sobre preparar a ferramenta necessária. Não me diga. Isso é o que ele estava falando? O que é que está acontecendo aqui? Tudo o que podemos fazer no momento é esperar para a ordem de Alibaba. Vamos nos abençoar e estar aqui. Caso qualquer coisa apareça. Oh, meu. Alibaba o Magic. Finalmente chegou. Cala a boca. A reação do pessoal está incrível também. Todo mundo está super ansioso. Até agora, a maioria dos comentários foi a favor dos Fatal Thieves. A maioria deles porque... Graças ao que aconteceu com o Kanishiro, sabe? Os outros que estão do lado do Magic são só os hackers da justiça que eles estão dizendo. Mas não tem nada com o que se preocupar. Eles não são a justiça. Um dia, o site inteiro vai ser a favor dos Fatal Thieves. Eu juro. Eu estou ansioso para o dia que isso finalmente chegar. Yeah. A propósito, pode me mandar uma foto sua. Eu sou muito seu fã. É, você não precisava nem dizer, Morgana. A coisa está mesmo ficando feia para a gente. Ah... Primeiro Alibaba e agora... É esse... Calling Card em branco. Que diabos está rodando? Eu não sei. Mas parece que nós finalmente temos um... Alvo mais preciso. Não temos só mais o Magic para nos preocupar. Mas também Alibaba que nos enviou mensagem e... Aparentemente ele sabe de nós também. Nosso segredo está indo por água abaixo. Todo mundo já sabe que nós somos Fatal Thief. Então... A coisa está ficando feia por aqui. Temos que... Entrar em contato com o Alibaba. Para tentar resolver o nosso problema com o Magic. Mas antes precisamos nos preocupar com o problema do Alibaba. Para a gente poder resolver o nosso problema com o Magic. A coisa vai ficar bem mais complicada do que parece daqui para frente. Eu espero que vocês estejam ansiosos. Tanto quanto eu. Para o que vai rolar. Cara... Estou muito ansioso. Essa é uma das minhas partes favoritas. Eu já disse isso em outro episódio. Mas eu estou muito ansioso. Mal vem agora. Mas... Enfim... Eu acho que vocês também vão gostar dos próximos episódios. Eu espero que vocês tenham gostado desse. Um grande obrigado especial aos membros Fatal Thief. Que apoiam esse canal de uma forma absurda. Como o Gas Spider. A Panapop. O Konohandar. A Panquequinha. A Lobinho Otaquinha. A Jordana Garcia. O Marcos. O Mark 0149. E é claro... O Gustavo Adolfos. Faltou alguém. Cagou isso no carro. Eu disse que cagou isso no carro. Eu acho que eu disse. Enfim... Muito obrigado pessoal. Vocês são incríveis de verdade. E... Ah... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vejo vocês no próximo episódio de Persona Secret Royal. Quando descobriremos um pouco mais sobre esse tal de Alibaba. Até mais. Tchau. 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 Tchau.